Música Boas tardes, sejam bem-vindos, está começando mais um SBT Esporte e hoje a gente vai falar sobre a volta do Paulistão, está tudo encaminhado, provavelmente as partidas já retornam aí na próxima segunda-feira. A gente vai falar sobre a Supercopa do Brasil, a reestruturação no São Paulo e muito mais. E como sempre, claro, participa aí, vai, manda a sua mensagem no nosso SBT Zap, simbora, 18991437891, cestou o Brasil, cestou o Brasil, mas é uma cestinha, fica em casa, tá maciota, né, juízo e ele está comigo, senhores e senhores, o homem mais ajuizado, o meu ponto eletrônico se transformou em Rafael Rodrigues, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário, boa tarde, pessoal de casa, hoje estou aqui substituindo o Caio, porque o Caio está lá acompanhando... Ele está lá no portal hoje. Isso, acompanhando a coletiva do governador para manter o pessoal de casa também atualizado aí pela internet e, inclusive, passou para a gente uma informação quentinha, a gente vai falar daqui a pouco, Mário. Então segura a onda que hoje está muito bom o nosso programa, a gente já começa falando de Campeonato Paulista, o Paulistão, os clubes só estão aguardando a liberação do governador João Dória para saber quando voltam a jogar. Vamos entender um pouquinho mais dessa celeuma, vambora. O Campeonato Paulista está prestes a retornar. O Ministério Público Estadual acatou o novo protocolo sanitário da Federação Paulista e a documentação também foi aprovada pelo Comitê de Contingência do Combate ao Coronavírus. O governador João Dória vai anunciar as novas datas no pronunciamento. A expectativa é de que os jogos retornem no próximo dia 12. O Paulistão foi paralisado na quarta rodada. Desde o dia 15 de março, não há jogos. Lembrando que a Federação ainda tentou a realização de jogos fora do Estado. São Bento e Palmeiras, Mirassol contra Corinthians, jogaram em volta redonda no Rio de Janeiro. Aquele samba, samba-lelê da Federação. Realmente está com a cabeça doente, né? A galera, realmente. Ó, Mário, só para o pessoal de casa ficar bem informado, o Caio acabou de me mandar aqui. Futebol e outros esportes profissionais estão autorizados, né? Os campeonatos estão autorizados a retornarem, mas os jogos têm que ser após as oito da noite. Beleza. Então, no próximo dia... Todo mundo joga à noite. Isso, no próximo dia 12, então, já o Campeonato Paulista deve voltar aí na segunda-feira. Já vai ter jogo do Corinthians na quarta-feira também, né? Provavelmente. E o que fica, assim, para a gente de dúvida é... Tudo bem, colocaram... Exigiram que protocolos mais rígidos fossem implementados. Mas a gente tem dois exemplos recentes aí de que nem sempre os atletas profissionais cumprem esses protocolos, né? Gabigol, né? Ou Gabingol, né? Como as pessoas de casa quiserem chamar. E o próprio Luiz Adriano, né? Que com Covid-19 decidiu acompanhar a mãe, que é uma idosa, no mercado. E aí aproveitou e... Atropelou um cara na saída, né? Exatamente. Então, a gente tem que se policiar e pensar. Será que realmente era a hora de voltar? Será que os atletas, comissão, o pessoal que trabalha, né? Porque também tem a tia da cozinha, a tia da limpeza, o massagista, o jardineiro. Não são só os atletas que têm toda uma estrutura e um preparo por trás. Mas também existem essas pessoas que não ganham tanto, mas dependem daquele salário para poder pagar as contas no futebol. É a mesma questão, saindo do futebol, por exemplo, Aracatuba tem 3.200 pessoas com Covid-19 fazendo tratamento domiciliar. Elas estão em casa, as 3.200 pessoas estão em casa fazendo realmente o isolamento? Estão sendo honestas com a população? Estão quarentena até o final de 15 dias, né? Exatamente. O Luiz Adriano está com Covid e está no mercado. Sim, e pela segunda vez, né? Exatamente. É reincidente. Isso, foi num mercado que fica num shopping center. Olha que legal, né? Bom, vamos falar do jogo de domingo. Palmeiras e Flamengo. Eles vão decidir aí a Supercopa do Brasil lá no Mané Garrincha às 11 da manhã. Mas por conta da pandemia, a decisão pode mudar de local. Que coisa, hein, Rafa? É, isso. Vamos ver, vamos acompanhar. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo pela Supercopa do Brasil, em jogo único, numa Mané Garrincha em Brasília. Mas tudo pode mudar. Eventos esportivos estão proibidos no Distrito Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a decisão que suspendia o lockdown em Brasília e também negou o recurso do governador distrital. O governador, Ibanez Rocha, entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça para buscar a liberação. A CBF ainda mantém a partida confirmada para o local. A Supercopa é decidida em jogo único entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. O Verdão já jogou 14 vezes em Brasília. Foram seis vitórias, três empates e cinco derrotas. A premiação é de cinco milhões de reais. É uma graninha boa, hein, para passar o final de semana. A partida deve acontecer de qualquer maneira, então a gente vai dar uma olhada nas escalações das duas equipes. Põe na tela aí, põe na tela aí. Vamos lá, vamos lá. Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. O Flamengo, na mesma linha, Diego Alves, Isla Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Vamos primeiro comparar as defesas. Desculpa, Mário. Mário, eu acho que o Everton está um pouco à frente do Diego Alves. Diego Alves também defendeu a seleção brasileira durante muito tempo, a galera que acompanha aí sabe disso, mas o Everton é inegável, né? Está jogando demais. Sim. Na defesa, você acha equiparado? Eu acho que é bem equiparado, viu? Eu acredito ali que na lateral direita o Flamengo leva um pouco mais de vantagem com o Isla. Agora, a zaga, mais ou menos equiparada ali, o Arão e o Luan, dois jogadores que não mostram muita segurança, em compensação Gustavo Gomes e Rodrigo Caio, estão entre os melhores zagueiros do Brasil, né? Matias Vinha e Felipe Luiz também, dois dos melhores laterais esquerdos do Brasil. No meio de campo, o Flamengo povoa mais jogadores do que o Palmeiras. O Palmeiras vai apenas com três. Na verdade, são basicamente dois volantes e um meia. Vai de Felipe Melos e Rafael Veiga. E do lado de lá, a gente vai com dois volantes muito bons, né? O Diego, que já foi meia e agora virou volante. Tem o Diego, o Gerson, a Rascaeta e o Everton Ribeiro. Na verdade, praticamente jogam com quatro meias, né? O time do Flamengo. No 4-4-2. O Gerson é o que mais tem cacuete para o volante. E o resto vai tudo do meio para frente, né? E esse meio de campo aí? Aí que está o X da questão, viu, Mário? Porque eu acredito que o Rogério Ceni, quando ele chegou, ele demorou um pouquinho para encontrar a formação ideal. Mas eu, particularmente, eu gosto muito de time que joga no 4-4-2. A gente já vai falar daqui a pouco sobre a dupla de ataque do Flamengo. Mas esse meio campo tem muita qualidade. Tanto para fazer a marcação, né? Porque o Diego está aprendendo esse papel. O Gerson, aliás, já joga demais. É um dos melhores volantes do Brasil desde que chegou ao Flamengo. Só que para sair jogando, esse time é muito bom. A Rascaeta e Everton Ribeiro, muita velocidade também. E lá na frente, o Breno Lopes, o Willian Rony no Palmeiras. E o Bruno Henrique, para mim, terceiro ano seguido com o melhor jogador do Brasil e o Gabigol. E aí? Eu acho que a dupla de ataque do Flamengo, pelo entrosamento, velocidade, capacidade de definição, também leva vantagem. Boa, então o Flamengo é favorito. Flamengo, um pezinho ali, né? A gente fala. Boa, vamos para o intervalo? A gente volta já. Aguenta aí, Brasil! Vamos falar de São Paulo agora, que está dando sequência no processo de reestruturação e apresentou mais uma peça-chave para esse projeto. Um dos maiores que eu já vi jogar. Ídolo, ex-goleiro, o Zete. Ele vai ser o coordenador aí da preparação de goleiros da base. Vamos acompanhar o que ele disse aí sobre a sua nova função no São Paulo. O importante é montar essa filosofia, essa metodologia de trabalho. Então, a ideia é isso, né? É a gente conseguir montar um time de goleiros, né? E um time de goleiros. Eu acho que isso é o mais importante. É o fazer. Eu quero poder passar todo esse conhecimento que eu tive como atleta para a categoria de base, né? Para todos os profissionais que estão na categoria de base, né? E eu acho que goleiro é uma coisa que eu aprendi dentro da minha escola de goleiro, da minha academia de goleiro, nos 13 anos que nós trabalhamos, que goleiro você consegue formar, você consegue treinar e passar uma técnica para o atleta, né? Para o garoto ou para aquele adolescente, né? E eu acho que isso é uma coisa que você tem que repetir muito. O Tele Santana falava muito, né? Que a repetição de movimento te deixa próximo da perfeição. O goleiro não é diferente. Zete que entrou para a história e mudou radicalmente a história da Libertadores para o brasileiro, né? Pegou um pênalti histórico contra o New Will's Old Boys, eu assisti aquele jogo e deu um título memorável para o São Paulo Libertadores. Mário, e o Zete, ele teve a oportunidade de aprender sobre o início da profissão de preparador de goleiros, né? Porque para quem não sabe, um dos primeiros ou o primeiro preparador de goleiros no Brasil é o saudoso Waldir Joaquim de Moraes. Começou no Palmeiras, treinou o Zete durante muito tempo, no início da carreira dele. Depois, lá no Palmeiras, já o Zete tinha trabalhado com o Tele. Depois ele sai do Palmeiras, vai para o São Paulo, trabalhou novamente com o Tele. E justamente o que ele disse, né? Precisa de repetição. Tanto é que o treino para goleiros, quem já acompanhou, quem já teve a oportunidade de assistir, conhece algum amigo que já treinou, né? É um dos treinos mais exaustivos que existem, né? Treino de repetição, faz as caídas lá, teste de tempo de reação, que a gente chama de reflexo, né? Na linguagem do futebol. E o Zete, durante muito tempo, ele teve a escolinha de goleiros do Zete, que ele disse ali. Então, eu acho que isso daí só vai somar o São Paulo. O São Paulo, aliás, através do presidente Casares, está cumprindo esse projeto de reestruturação, que para que um time grande volte a conquistar títulos, isso está mais do que provado que precisa acontecer. Palmeiras precisou fazer isso, o Flamengo fez isso muito bem, o São Paulo está seguindo essa linha, né? O Atlético Mineiro está fazendo uma reestruturação, mas assim, com um aporte financeiro muito grande, de um mecenas. O São Paulo está tentando se aglutinar, conseguir reunir essas forças, né? Trazendo grandes ex-jogadores para trabalhar na comissão técnica, grandes ídolos, pessoas que conhecem a estrutura e a história do Tricolor, para que ele possa novamente voltar ao caminho das glórias. Sem contar que o São Paulo, que teve por anos reclamações dessa última década inteira, que o São Paulo não ganha título nenhum, o último título foi no primeiro tempo de um jogo de 2012, contra aquele time pavoroso do Tigres, ridículo, que ainda quebrou todo o vestiário do Morumbi. O São Paulo não ganhou nada e muita reclamação era essa falta de estruturação e falta de elenco. E o São Paulo, o torcedor são paulino, agora pode cobrar se acontecer algo que não seja êxito. Isso. Né? Justamente, Mário. É isso. E agora a gente fala de solidariedade. O Real Madruga teve uma iniciativa muito bacana e a gente reforça aqui. Amanhã, às 9 da manhã, a equipe vai recolher alimentos e produtos de higiene pessoal para doação. Você, que é de Arassatuba e está afim de participar, olha só. É só você ir até a Praça Olímpica, lá na Rua Fernando Costa, ali pertinho do estádio, na verdade na frente do estádio Ademar de Barros, e as doações serão retiradas por sistema de drive-thru. Além de ajudar o próximo, você também vai participar de um sorteio de um kit com camisa oficial e brindes do Real Madruga. Então, vai lá, apoie o projeto dos meninos do Madruga e ainda você pode participar desse sorteio. Tá bom? Então, é uma ação muito legal. Então, vou repetir aqui para vocês. Lá em frente ao estádio, para quem é de Arassatuba, em frente ao estádio, vai ter aí o drive-thru para você ajudar quem precisa, né, Rafa? Isso aí, Mário, é muito importante, não só num momento como o que a gente está vivendo, sempre é importante, mas agora é mais importante, né, que é para ser um pouco redundante aí. Pessoal que gosta muito do Madruga, infelizmente não está podendo acompanhar, né, porque todo esse abre e fecha, vai ter campeonato, não vai ter campeonato, e quem quer ganhar ainda uma camiseta, tem a oportunidade de ganhar uma camiseta, ficar com a consciência tranquila, fez uma boa ação ali e tal, e foi recompensado, né, Mário? Muito importante. E tem uma galera da hora apoiando a campanha nas redes sociais, o Dodô do Pixote fez um vídeo convocando a galera de Arassatuba para ir lá fazer as doações, né, samba, futebol, pagode, tem sempre tudo a ver, né, Mário? Muito legal, né? Muito bom, então vale a pena você fazer parte desse rolê todo. Então, hoje você acompanhou a gente aqui, estou até me arrumando aqui, porque o Paulistão está de volta, senhoras e senhores, né? E a gente falou para você, provavelmente a partir de segunda-feira a gente já está aí. Tem WhatsApp, Gabi? Tem WhatsApp? Então vamos lá, o Cauã de José Bonifácio, na minha opinião, vai ficar um a um entre Palmeiras e Flamengo, vai Verdão. Aí vai ter pênalti. Aí ele deu aquela muretada, né? Um a um vai para o pênalti. Então, e aí, quem ganha, Cauã? Quem ganha, Cauã? Pô, um a um. Não tem jogo de volta, é um jogo só. Vamos lá, o Alê de Rio Preto, vocês acham que o Palmeiras tem chances de ganhar? Mário, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu acho que se o Palmeiras acertar o meio campo, porque contra o Defensa e Justiça, que é um time bem inferior ao Flamengo, teve muitos problemas, principalmente nesse setor, se o Portuga acertar o meio campo, aí melhora. Boa. É isso aí, vamos embora. Olha aí, vai lá, Maurício Mariano, de Aracetatuba. O 13, aquele abraço ridículo à volta do futebol, porque nenhum time ajudou a sua cidade de alguma forma. Boa, é isso aí. Um abraço para o Mauricinho, um beijo para você, Mauricinho, tamo junto. Vambora, chega, cestou, cestinha, né? Daquele jeito. Tela 2 com a gente aqui, muito obrigado. Vai lá, assiste a gente a hora que você quiser e o conteúdo do Tela 2 é sensacional. Bom final de semana, cuidem-se. Semana que vem nós estamos aqui. Tela 2 com a gente aqui. Tela 2 com a gente aqui.